Bom, e a SASC deve receber hoje da Justiça o pedido de transferência dos menores em fratores de Castelo do Piauí que foram condenados à pena máxima pela morte de uma adolescente e a tentativa de homicídio de outras três, além do estupro coletivo. O fato que aconteceu no dia 27 de maio desse ano chocou o Brasil inteiro. Nós vamos conversar agora com o diretor da Unidade de Atendimento Socioeducativo da SASC, o Anderli Lopes. Bom dia, Anderli. Tudo bem? Bom dia, Ana. Tudo bom. A SASC então aguarda esse pedido? Essa transferência deve acontecer até o meio dia de hoje, Anderli? Olha, a SASC encontra nesse momento aguardando o conhecimento formal da condenação dos adolescentes, da sentença na verdade, e o ofício do juiz de Castelo do Piauí para que possamos proceder na transferência dos adolescentes ao Centro Educacional Masculino. Por enquanto eles estão sendo mantidos no CEIP? Estão aguardando ainda no CEIP. Eles estão no CEIP de forma separada um dos outros? Isso. Desde o início da internação provisória tivemos essa preocupação e foi até mesmo uma orientação do juiz, doutor Antônio Lopes, do delegado de Campo Maior, do próprio juiz também de Castelo do Piauí, para que pudéssemos fazer essa separação dos adolescentes. A separação dos adolescentes entre eles e também de outras pessoas, eles estão isolados, em salas isoladas? Isso. No CEIP temos o que chamamos de apartamentos. Esses apartamentos, eles são apropriados para adolescentes com um índice de infração muito mais grave do que os demais. Agora, no Centro Educacional Masculino, lá eles vão cumprir a sentença dada pelo juiz Leonardo Brasileiro, que faz sentença máxima para esses adolescentes. De que forma eles devem também ser conduzidos lá no Centro Educacional Masculino? Eles lá, naturalmente, não terão também esse privilégio de ficarem isolados, né? Olha, a princípio, já existe uma preocupação da diretoria, a SASC como um todo, está se mobilizando no sentido de adequar o sistema socioeducativo aos adolescentes de Castelo. Tendo em vista que já existe um princípio de tumulto dentro da unidade, com o aviso da possibilidade da chegada desses adolescentes, né? Um deles já se encontra na unidade que já fora condenado, sentenciado por outra infração pelo juiz de Castelo do Piauí, já se encontra na unidade. Não sei. Isso, cumprindo a medida de internação. E os demais que irão chegar, vamos fazer todos os esforços possíveis para que o sistema socioeducativo funcione para eles também. Então, três ainda vão ser transferidos e um já está no Centro Educacional Masculino? Isso. Por causa de uma outra sentença dada pelo... De um outro ato infracional cometido anteriormente. A gente imagina que o clima de tensão preocupe também muitos educadores do SEM com a chegada desses menores lá. Na verdade, eles se entram dessa situação e também eles são muito experientes dentro do sistema porque já lidaram com outras situações, né? Então, essa situação não é uma situação que vamos experimentar de início. Os educadores são bem preparados nesse sentido para fazer essa separação porque o próprio Estatuto da Criança prevê essa separação. Ele prevê a separação por gravidade do delito, prevê a separação em relação ao aspecto físico do adolescente. Então, o nosso corpo de educador social, ele já tem essa preparação. Então, essa preocupação, ela vai ser diária, cotidiana, em relação a esses adolescentes que irão ingressar no sistema socioeducativo e para que possamos fazer todo o trabalho possível para reeducá-los. Tá bom. Eu queria agradecer o Anderli, que é o coordenador de medidas socioeducativas da SASC, a Secretaria de Assistência Social e Cidadania, que aguarda a decisão da Justiça, o comunicado da Justiça, para que a SASC possa efetuar essa transferência dos menores condenados pelos crimes lá de Castelo do Piauí. Obrigada, Anderli, pela presença. Obrigada, Anderli. Um bom dia.